A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O desenvolvimento lento de simples caçadores e coletores das sociedades muito complexas não parece mais ter sido tão gradual. Nos últimos anos cientistas encontraram evidências de culturas antigas e que foram um dia prósperas milhares de anos mais velhas do que se imaginava. Mas o que aconteceu a elas? Como elas desapareceram? E isso poderia acontecer de novo? A mãe natureza vai cobrar um preço muito alto por este planeta. Seria a grande ruína da humanidade. Estamos mesmo destinados a ser varridos da face da Terra e nos tornarmos só mais uma civilização perdida. CIVILIZAÇÃO PERDIDA Oman, Rub Al-Khali O deserto de Rub Al-Khali, em Oman, esse terreno proibido e desolado na Península Arábica, é marcado nos mapas como o Quarteirão Vazio. Suas areias que se movem e o calor escaldante são lar de aranhas bastante venenosas. Serpentes mortais e grupos de beduínos nômades. Mas antigas lendas descrevem essa área como um lugar diferente. Foi aqui há aproximadamente 5 mil anos... que existiu um reino mítico chamado Ubar. Famosa por suas riquezas e beleza, mas supostamente destruída por Deus por sua perversidade e corrupção. O que se diz no Corão, em várias suras diferentes, é que um grande vento chegou e destruiu a cidade porque ela não vivia de acordo com a palavra de Deus. Na verdade, os profetas chegaram e queriam mudar tudo para que fossem corretos, mas eles recusaram. Então a cidade e a civilização foram destruídas. Durante séculos, historiadores e exploradores buscaram provas da existência de Ubar. Mas foi necessária uma combinação incomum de tecnologia espacial e arqueologia tradicional para encontrar evidências de que o Ubar pode ter sido mais do que um mito. Em 1983, o arqueólogo amador Nicholas Klepp chegou à NASA com um pedido diferente, que resultou numa expedição conjunta à Península Arábica. Ele tinha acabado de ler sobre o uso de imagens de radar para mapear rios subterrâneos no Egito e queria saber se essa tecnologia poderia ser usada para encontrar uma cidade perdida se ele soubesse aproximadamente onde ela estava. A bordo da nave espacial Columbia, a tecnologia chamada de radar de imagens espaciais funcionava como uma máquina de raio-x subterrânea. Primeiro as imagens eram gravadas no espaço, depois manipuladas digitalmente para revelar detalhes sutis não visíveis a olho nu, incluindo leitos de antigos rios e rotas de caravanas agora enterradas na areia. Eu nunca pensei que a cidade perdida pudesse ser descoberta do espaço. Mas eles começaram a persistir nisso analisando as imagens que achavam que poderiam ser interessantes. Uma das grandes vantagens das imagens de satélite é que você pode ver uma região inteira para ter um contexto das imagens. Essa é uma imagem do radar da nave espacial de uma parte do sudoeste do deserto do Egito, parte do Saara, que agora é um dos lugares mais secos da Terra. Essa enorme mancha aqui é um rio, um antigo braço de rio da largura do Nilo, o atual vale do Rio Nilo. Você percebe que dentro dela há um pequeno braço de rio passando por aqui. E se formos a esse lugar em campo, ele é assim. Aqui sou eu no meio de um daqueles rios olhando um cânion de cima. Isso nos deixou empolgados, porque o povo antigo dependia das mesmas coisas que nós. Você precisa ter acesso à água e a redes de transporte. Então pudemos ver a relação dessas diferentes características e, na verdade, vimos rastros na área. Assim, isso aqui se tornou um ponto de partida na procura por Ubar. As imagens de radar por satélite do deserto de Rubalcáli também mostravam antigas trilhas de caravanas convergindo numa área no limite leste do Quarteirão Vazio. Usamos o que era uma tecnologia nova para pessoas comuns, o sistema GPS. Nós a usamos em combinação com a navegação de helicóptero para descobrir a estrada que vimos nas imagens em satélite e para segui-la pelo deserto. E isso foi extremamente emocionante. Dissemos, vamos ficar nessa área que tem essa montanha imensa e a água embaixo dela, ou uma fonte. E aterrissamos e eles disseram, bom, o que você acha desse lugar? E eu disse, nossa, olha só, você pode ver as estruturas. Isso corresponde à primeira parte do que um lugar antigo deve ter, feito de pedras, paredes, construções, esse tipo de coisa, e muita cerâmica para todo lado. Depois nós identificamos vários lugares que eram claramente importantes até hoje, e um deles era o Ubar. Você tem que visualizar centenas de milhares de caravanas com centenas de milhares de camelos, burros e tudo mais, carregando suprimentos e materiais da costa por esse lugar em particular, na antiga Ubar. Esse era um posto de comércio para reunir caravanas de camelos que atravessavam o deserto. Havia, na verdade, uma fortaleza lá, mas ela só guardava o suprimento de água, que era uma maneira das caravanas de camelos serem controladas. Se quisesse passar pela área, tinha que pagar seus impostos. Outras escavações no local revelaram evidências de oito torres ligadas por paredes de nove metros. Isso se encaixava na descrição de Ubar no Alcorão como a cidade dos pilares. Mas se a lendária cidade realmente existiu, isso quer dizer que outras histórias sobre Ubar seriam verdadeiras? Sua destruição por afundamento na areia, por exemplo. De acordo com os cientistas e geólogos, foi a erosão de um aquífero embaixo da cidade que fez com que Ubar desaparecesse. A evidência arqueológica em torno do local parece indicar que, quando os suprimentos de água diminuíram, a fortaleza desabou com o escoamento. E as pessoas foram embora. Muitas delas morreram. Foi o mesmo destino estranho retratado nas lendas antigas. Mas um evento tão bizarro poderia realmente varrer. Uma população inteira? Ele poderia destruir todos os vestígios de uma cultura, uma língua, uma civilização? De acordo com muitos arqueólogos e historiadores modernos, uma consequência tão devastadora não só é possível, mas também muito provável. Nós não sabemos muito nem sobre a história relativamente recente. Se você voltar dois ou três mil, quatro ou cinco mil anos, depois da última era do gelo, e talvez uma ou duas eras do gelo, tudo mudou. Até as civilizações humanas, organizações humanas, comunidades humanas, elas se perderam. Culturas mais antigas, particularmente as que não tinham escrita, são esquecidas frequentemente. Não há registro histórico, claro. E o único registro em potencial é o arqueológico. Então, isso exige que um arqueólogo encontre o que ficou para trás, e depois reconstrua a história a partir disso. Durante décadas, os cientistas acreditaram que os seres humanos existem há aproximadamente 200 mil anos, e que o que chamamos de civilização surgiu apenas há poucos milhares de anos. Mas novas descobertas desafiam constantemente o que realmente sabemos de nossa própria história. A visão comum diria que você tem uma civilização quando descobre as primeiras cidades e as primeiras escritas. E isso aconteceu por volta dos anos de 3.500 a.C., no Iraque e na Mesopotâmia. E é nessa época que os bandos ou grupos de pessoas se transformam de caçadores e coletores em sociedades agrárias, ou seja, quando puderam plantar a própria comida. Depois que isso aconteceu, eles puderam se estabelecer em um lugar. E é nesse assentamento da humanidade é que nós começamos a falar no conceito de civilização. Nós sabemos muito bem até um certo ponto, talvez dezenas de milhares de anos. Também sabemos muito bem dos estudos evolucionários sobre em que época os humanos deveriam estar por aqui. E essa brecha entre haver humanos e as civilizações que estudamos bem é grande. Então existe uma questão excitante sobre desde quando há civilização. Mas se o bar realmente existiu, quantas outras cidades antigas estão enterradas, esperando ser encontradas? E uma vez descobertas, o que vamos encontrar? Talvez a evidência de nosso próprio passado. ou vamos encontrar pistas para a nossa futura destruição? Tchaljurfa, leste da Turquia, 1994. Numa montanha rural, o arado de um fazendeiro curdo parou abruptamente quando ele atingiu uma pedra retangular imensa enterrada em parte na terra. Durante vários dias, ele tentou cavar e retirar o objeto difícil. Então, algo inesperado aconteceu. O fazendeiro começou a encontrar evidências de formas estranhas esculpidas na pedra. Logo, sua descoberta atraiu equipes de arqueólogos internacionais até o local. E depois de cuidadosa escavação, uma série de pedras megalíticas imensas foram reveladas. E nelas havia relevos incrivelmente bem preservados de animais, incluindo javalis, raposas, bovinos e várias aves, muitas não nativas da região. Estes são desenhos perfeitamente executados. Alguns leões são realmente incríveis. É bem claro que é um lugar extraordinário. Mas o que foi realmente impressionante é que o local conhecido como Gobekli Tepe, ou Monte com Umbigo, na Turquia, parece ter 11 mil anos. Quase 5 mil anos mais que qualquer outro local comparável. Gobekli Tepe é um ponto de virada. O que ele significa para os arqueólogos é que nós temos que estender, expandir, nossa definição de civilização para incluí-lo. Gobekli Tepe pegou todo mundo de surpresa. Nunca vimos nada igual. Ele mostra uma sofisticação tremenda. É uma descoberta surpreendente para um período tão antigo. Gobekli Tepe é extraordinária. Ela tem 7 mil anos a mais que as pirâmides. As pessoas dizem como os egípcios teriam aquela tecnologia, aquele entendimento em estágio tão primitivo na humanidade. Mas acho que precisamos ver essas ideias sob uma luz completamente nova. Porque Gobekli Tepe tinha 7 mil anos a mais. nos últimos anos, imagens de radar do local ajudaram a revelar um complexo imenso, mostrando mais de 20 enormes estruturas ovais, cada uma consistindo de colunas megalíticas em forma da letra T, junto com quatro pilares de calcário esculpido, unidos por paredes de pedra de 1,80 m de altura e colocadas num círculo de 9 a 30 metros de diâmetro. É óbvio que há um grande planejamento, há uma previsão, há uma habilidade de mobilizar trabalho e manter aquele como um lugar que depois foi visitado por um longo período de tempo. As pedras pesam, geralmente, de 15 a 20 toneladas cada, apesar de algumas, talvez, chegarem a 40 ou 60 toneladas. A ideia da organização disso é totalmente assustadora, eu diria. É claro que você teria que ter centenas, se não milhares de pessoas envolvidas nesse projeto de construção. Mas quem construiu Gobekli Tepp? Para que propósito ela servia? Gobekli surpreende no sentido de que pensávamos num desenvolvimento gradual de simples caçadores e coletores das sociedades muito complexas, mas ele não parece mais ter sido tão gradual. O escavador do local acredita que o local é o centro de uma região. Ele discute isso porque o local é uma área muito impressionante e quando você chega lá, sente que pode ver um mundo dali. Alguns arqueólogos acreditam que tribos nômades da era neolítica viajaram grandes distâncias até Gobekli Tepp para participar de celebrações rituais. Outros acreditam que as ruínas sejam de um templo ou até de um local de sacrifício. Todos concordam em alguma cerimônia religiosa. Essas coisas devem ser santuários ou centros religiosos de algum tipo. Eles não são só assentamentos, não são cemitérios, parecem ser centros cerimoniais. Muitos pesquisadores acreditam que Gobekli Tepp esteve em uso por quase 2 mil anos. Mas em 7 mil antes de Cristo, os círculos de pedra podem ter sido enterrados propositalmente e abandonados. Mas por quê? Por que você enterraria esse complexo incrível de ao menos 20 estruturas diferentes ou talvez muito mais que isso? Minha melhor explicação possível é que algo mudou e eles precisaram ir embora. E a melhor maneira de fazer isso era simplesmente enchendo a área toda. As pessoas não abandonam as coisas. Esses locais são tão sagrados ou importantes que quando abandonam o soterram e cuidam dele de alguma maneira. E depois reconstroem em cima ou perto ou algo do tipo. Gobekli é assim. Temos evidências claras de que as pessoas soterraram intencionalmente os templos ou o que quer que fossem antes de seguirem para outro lugar. Eu acho que algo mais profundo acontecia aqui. Você tem que ver a linha do tempo. Estamos no final da última era do gelo. Um período de transições imensas. E há evidências de que houve algum tipo de catástrofe nesse tempo possivelmente causada pelo impacto de um cometa ou um asteroide no continente norte-americano. E há evidência disso pelo mundo todo. Foi nesse período de tempo que Gobekli Tepe foi construída. Temos que nos perguntar por quê. E talvez a resposta seja que eles precisaram fazer isso. Acontecia alguma coisa. Uma catástrofe global causada pelo impacto de um cometa ou um asteroide? Essa pode ser mesmo a resposta sobre o que forçou os antigos habitantes de Gobekli Tepe a abandonar o lugar? ou teriam sido as consequências de uma catástrofe que fizeram o local ser construído como templo ou lugar de agradecimento? Alguns pesquisadores acreditam que a resposta pode ser encontrada por perto no Monte Ararat que de acordo com a Bíblia Hebraica é o lugar em que a Arca de Noé chegou para ficar depois que as águas do dilúvio baixaram. Quando olhamos o Monte Ararat descobrimos que esse local fica a apenas centenas de quilômetros de Gobekli Tepe. E quando nós olhamos os animais que foram esculpidos na cidade nós não conseguimos explicar por que alguns deles foram incorporados lá. Poucos desses animais não têm significado local. Mas a questão é alguns animais viviam lá naquele momento? E também de onde eles vieram? Olhando a mitologia existe uma resposta pronta. Seriam os animais da Arca de Noé? As origens das histórias do dilúvio foram muito estudadas. Nós encontramos as histórias em todo o planeta. Há uma versão de índios nativos americanos o Adibui há uma versão na China e isso aparece na mitologia grega também aparece na mitologia hindu. É totalmente possível que acontecimentos reais tenham inspirado mitologias e lendas. As histórias do dilúvio podem ser sobre dilúvios reais. Os mitos e as histórias sobre o grande dilúvio e o resgate de vários animais a bordo de uma arca realmente são baseados em fatos? Talvez a resposta possa ser encontrada no estudo de outras civilizações perdidas e no que elas podem revelar sobre o passado misterioso e o futuro incerto da humanidade. 26 de dezembro de 2004 Sumatra, Indonésia Um mega terremoto de magnitude 9.1 gerado a centenas de quilômetros no Oceano Índico desencadeou um tsunami devastador em minutos mais de 230 mil pessoas morreram e mais de 2 milhões ficaram desabrigadas. Sete anos depois em 11 de março de 2011 um terremoto de magnitude 9 atingiu o nordeste do Japão. o terremoto mais poderoso que já atingiu a ilha. Minutos depois um tsunami de 9 metros barreou o país arrastando cidades inteiras e aproximadamente 23 mil pessoas. mas se cidades modernas com equipamentos de prevenção a desastres modernos podem ser varridas em questão de minutos esse também poderia ter sido o destino de muitas civilizações antigas e agora perdidas. Desde que a Terra existe acontecem desastres naturais de tsunamis terremotos erupções vulcânicas mas tudo isso aconteceu antes de haver humanos para contar histórias sobre eles. Vulcões também são notórios por arrasar civilizações e Pompeia é o exemplo perfeito disso. O Vesúvio entra em erupção e uma região inteira congela no tempo e é destruída. As cidades de Pompeia e Herculano foram soterradas por cinzas vulcânicas pedra-pomes e também fluxos piroclásticos que alcançaram as cidades. Aquelas cidades foram preservadas e apenas mil e quinhentos anos depois alguém descobriu que elas estavam lá. Infelizmente não importa o quão sofisticada e tecnologicamente avançada uma sociedade seja um grande desastre natural pode interromper isso e levá-la para décadas antes ou até mesmo acabar com ela. Heráclion Creta Em 1894 o linguista e arqueólogo britânico Sir Arthur Evans chegou a essa ilha no mar Egeu para traduzir várias tábuas de argila recém-descobertas que se imaginavam ser de um período grego antigo. O que Evans descobriu no entanto chocou historiadores em todo o mundo. O escrito hieroglífico não era grego mas de uma civilização desconhecida de 5 mil antes de Cristo. Três anos depois Evans liderou uma expedição que desvendaria o que ficou conhecido como o Palácio de Nossos. De acordo com arqueólogos a estrutura imensa um dia conteve salas lindamente decoradas água corrente quente e fria e até banheiros internos. Evans chamou o povo que construiu o Palácio de Minóicos por causa do mitológico rei Minos de Creta. A civilização minóica era a superpotência do leste do Mediterrâneo na Era do Bronze. Tinha uma frota enorme e fazia comércio com praticamente todos os povos do Mediterrâneo. A civilização minóica de Creta era uma sociedade que começou a desenvolver uma série de palácios bem elaborados com jardins para cerimônias, pinturas, afrescos e arquitetura bem elaborada. Os minóicos agora são considerados a primeira grande potência no Mediterrâneo. Seu reino se estendeu aproximadamente de 2500 a 1600 antes de Cristo. Mas como um povo tão poderoso e tecnologicamente avançado simplesmente desapareceu? Muitos pesquisadores acreditam que a resposta possa ser encontrada examinando uma das maiores erupções vulcânicas da história da civilização na ilha de Tera, 112 quilômetros ao norte de Creta. A erupção de Tera aconteceu em duas ou três fases no período de alguns dias ou algumas semanas. O que achamos que aconteceu é que houve alertas suficientes porque não encontramos esqueletos em Tera como encontramos em Pompeia e em outros lugares. As pessoas devem ter tido a chance de deixar a cidade. Mas o resto das pessoas, por exemplo, em Creta, não podia esperar que a erupção do vulcão as afetasse como realmente afetou. Na vulcanologia falamos em diferentes tipos de erupções vulcânicas, desde as brandas, geralmente com fluxos de lava, a erupções plinianas e também temos as ultraplinianas se forem muito grandes. A erupção de Tera foi uma erupção e a erupção pliniana ou talvez até outra pliniana foi muito explosiva. Essa erupção incrivelmente explosiva destruiu muito da ilha. O céu escurece, a nuvem da erupção se espalha e começa a depositar cinzas, o que é encontrado até em lugares como Rhodes e o sudoeste da Turquia. Em outras direções, a evidência da erupção pode ter sido sons de explosões ouvidas ao longe no momento. Agora, acredita-se amplamente que a violenta erupção vulcânica em Tera gerou um imenso tsunami que foi na direção das cidades portuárias de Creta. O que temos aqui é uma maquete do mar Egeu no leste do Mediterrâneo e do vulcão de Tera. Então, o que vamos ver é o que acontece logo depois da erupção do vulcão. Primeiro, há o que chamamos de onda de preenchimento quando a caldeira do vulcão desaba. Ela forma um vazio no mar e aí a onda começa a se espalhar e se mover em direção à ilha de Creta. Era exatamente aí que os minóicos viviam. Essa é a onda inicial. Ela começa a se espalhar. Aqui é Creta e em 20 ou 25 minutos a onda alcança Creta. O tamanho da onda ao atingi-la acaba variando entre 4 e 9 metros. Para entender como deve ter sido para os minóicos podemos ver o que aconteceu no Japão em março de 2011. É um tsunami imenso e vemos diariamente o impacto na sociedade. Claro que os japoneses podem superar mas eles não estavam sozinhos. O mundo inteiro ajudou. Imagine os minóicos naquela época sem ter a quem recorrer. É possível que uma civilização tenha existido tenha desaparecido e depois outra civilização tenha vindo sem saber que houve uma civilização antes dela? Essa é uma teoria fascinante que leva a todo tipo de especulação porque muita gente sabe fica querendo saber e perguntando se poderia haver uma civilização na Terra que fosse predadora de outras civilizações e isso nós não sabemos. Se um vulcão ativo pudesse mesmo varrer todos os vestígios de uma civilização passada uma atividade vulcânica similar poderia oferecer o mesmo perigo ainda hoje? Pesquisadores de vulcões dizem que sim e se preocupam com a possibilidade de uma catástrofe dessas ameaçar a costa leste dos Estados Unidos. A ilha de La Palma próxima a Tenerife nas Ilhas Canárias tem algumas falhas e imagina-se que grande parte dela possa escorregar para o mar e se isso acontecer ela pode causar um imenso tsunami. O colapso de um vulcão nas Ilhas Canárias como Cumbre Vieja e La Palma pode produzir um nível de estrago por volta de 20 mil quilômetros de linha costeira desde Newfoundland e a costa leste dos Estados Unidos seguindo para o Caribe e o norte do Brasil. O que as maquetes dizem é que quando as ondas chegarem à costa leste dos Estados Unidos elas estarão por volta de 10 ou 20 metros de altura. Então é a altura da onda que nós vimos em Sumatra em 2004 depois do terremoto lá e que nós vimos no Japão depois do terremoto de 2011. Mas um desastre natural como uma erupção vulcânica um terremoto ou um tsunami pode realmente destruir todos os vestígios de uma civilização? Destruí-la tão completamente que mude a história da humanidade por séculos? Talvez a evidência possa ser encontrada em uma tumba antiga cheia de ouro localizada numa cidade costeira do Mar Negro. Varna, Bulgária. Durante séculos essa cidade de veraneio no Mar Negro atraiu viajantes e negociantes de toda a Europa e do Oriente Médio. No século II depois de Cristo os romanos se aproveitaram da primavera quente do local para construir uma série de banhos públicos. Mas nenhum desses visitantes nem mesmo os locais sabiam do segredo que havia enterrado bem abaixo da cidade. Um segredo que mudaria a história europeia para sempre depois de revelado. tudo aconteceu no final do outono de 1972. Havia um plano de fazer uma construção na área industrial de Varna e eles escavavam tudo para a colocação de cabos de eletricidade. Um operário Reixo Marinov estava cavando um buraco de um metro e vinte quando viu o que pensou ser um antigo artefato de cobre. Marinov levou a peça para casa por segurança. E depois de algumas semanas alguém da aldeia disse a ele oh puxa mas que coisas interessantes você encontrou. E o diretor do museu de Dalgopol foi a casa desse operário. Quando viu tudo ele ficou absolutamente chocado. No dia seguinte arqueólogos do museu de Varna incluindo Alexander Vintchev foram ao local da construção e ficaram impressionados com o que encontraram. No primeiro dia em que chegamos ao local vimos várias peças de ouro no caminho esmagadas pelos pés de pessoas que passavam. O pessoal daquela fábrica passava por cima de quilos de ouro várias vezes por dia e ninguém acreditaria que aqueles tesouros estavam escondidos debaixo dessa área aqui. Outras escavações revelaram que essa área não construída era o local de um cemitério há muito esquecido. Ele continha mais de 300 tumbas que arqueólogos dataram de aproximadamente 4.500 antes de Cristo. Mas mais importante que os restos dos antigos moradores de Varna foi a evidência chocante do que antes foi uma avançada e próspera civilização. Muitas tumbas com restos humanos foram encontradas com os corpos colocados em diferentes posições geralmente com a cabeça para o norte ou o nordeste. Eles foram enterrados com seus próprios ornamentos e com suas próprias armas. Há muitos objetos como esse que são realmente extraordinários e encontrá-los todos juntos em um cemitério mostra que havia algo muito importante acontecendo na região de Varna. Dentro das tumbas havia mais de 15.000 artefatos de design complicado incluindo machados de cobre de jade e quantidades significativas de joias em ouro. A tumba 43 de Varna é uma tumba especial porque é uma das mais ricas. É de um homem com idade entre 45 e 50 anos. Alguns objetos são realmente incríveis e um deles é uma cobertura para pênis de ouro. Tem tudo a ver com a potência sexual, o poder masculino e a fertilidade. Há isso de um lado e de outro há um simbolismo político à clava de ouro. Não há nada como essa combinação de simbolismo político e sexual em nenhum outro lugar do mundo. O ouro é um indicativo de status. É um material raro, chama atenção, não mancha, é durável. Ele tem todas essas propriedades que o tornam um bom indicativo de status social e ostentação. Apesar dos arqueólogos terem encontrado objetos de ouro em muitas tumbas, a maioria deles estava concentrada em algumas poucas. A descoberta inesperada de Varna destruiu a visão dos antigos europeus que os historiadores tinham. nos assentamentos que conhecemos de mil a dois mil anos antes de Varna, há objetos e geralmente são objetos lindos, mas não são tantos de status e não há muita diferença entre as famílias. Pode-se dizer que há oito tumbas realmente ricas dentro de trezentas, então é uma concentração significativa. acreditava-se que durante o período pré-histórico as pessoas fossem iguais, elas trabalhavam juntas, dividiam tudo que podiam colher e não havia diferença, nenhuma diferença social, nada. Eles deviam ser como nós, eles apreciavam ouro e também joias, tinham ferramentas muito úteis, então sim, eles não eram diferentes de nós, eram iguais. Evidências sugerem que Varna servia como um centro de comércio pré-histórico, que transportava armas de cobre a regiões até na França e na Espanha, aproximadamente 1500 anos antes de centros similares de comércio na Mesopotâmia. Varna é também ligada a armamentos, guerras e batalhas, porque nessas tumbas nós encontramos grande quantidade de armas, machados, lanças, pontas de flechas. É muito fácil ver que a potência está sempre ligada à guerra. Antes de Varna, claro que conhecíamos outras sociedades complexas que agora sabemos que são da Era do Bronze. descobriu-se Stonehenge, que também era considerada uma dessas sociedades complexas, mas Varna tem ao menos 3 mil anos mais que Stonehenge. O desenvolvimento da civilização é uma longa história e achávamos que tínhamos muitos desses sinais no Egito, na Mesopotâmia, em Creta, mas Varna vem antes de todas elas. O surgimento da civilização europeia começou nesse lugar. Debaixo desse solo, por milhares de anos, a história manteve seus segredos. Eu nem imagino o que teria acontecido se não tivéssemos encontrado Varna e tivéssemos todas essas coisas abaixo de nossos pés. Mas o que ainda é um mistério é como a população de Varna desapareceu por volta de 4.100 antes de Cristo. Ficou provado que em algum ponto do quinto milênio, provavelmente por volta de 4.200 antes de Cristo, houve uma mudança dramática no clima. E, por causa disso, o nível de água subiu junto a temperaturas muito mais altas. Por causa disso, as condições para a agricultura ficaram bem pior do que antes. A mudança climática, talvez uma mudança que causou seca e fome, pode ser a causa do desaparecimento de Varna? Recentemente, escavações arqueológicas em locais no Oriente Médio forneceram novas informações. Muitos arqueólogos e estudiosos acreditam que tais descobertas ajudarão a resolver o mistério sobre o que realmente aconteceu à Varna e a outras cidades perdidas. Mas há aqueles que apontam para evidências diferentes e mais incríveis. Evidências de desastres naturais e cataclismos de proporções globais e até nucleares. evidências que sugerem que nosso tempo pode estar acabando. Tel Hamukar, nordeste da Síria, 13 quilômetros ao norte da fronteira com o Iraque. No início de 2000, uma equipe arqueológica do Instituto Oriental da Universidade de Chicago fez um anúncio impressionante. Eles tinham descoberto as ruínas de uma civilização desconhecida com mais de 6 mil anos. As escavações revelaram uma cidade um dia próspera chamada de Tel Hamukar, cheia do que pareciam ser casas luxuosas, negócios prósperos e prédios governamentais. É grande, tem por volta de um quilômetro quadrado. Deve ser o suficiente para conter 10 ou 20 mil pessoas, então, é bem grande. Quando era próspera, quase certamente tinha uma escrita. Os prédios públicos foram escavados apenas até um certo ponto, mas havia um muro grande em torno deles e portões imensos. Esses elementos de civilização ainda precisam ser recuperados porque hoje estão debaixo de cidades modernas. Hamukar demonstra que nossa noção de cidades, ou seja, com divisão de trabalho, com leis e sistemas legais, estruturas de governo, desenvolvimento artístico e expressão pode ter acontecido muito antes do que nós acreditávamos. A descoberta surpreendente de Teal Hamukar demonstrou que estudiosos já consideravam um fato que a primeira cidade antiga de verdade tinha surgido ao sul da Mesopotâmia, 643 quilômetros mais ao leste do que agora é o Iraque. Mas se Teal Hamukar era uma cidade tão grande e próspera, por que desapareceu de repente? Por volta de 3.500 antes de Cristo eles tiveram um mau dia. Houve claramente um dia em que aconteceu um ataque. Durante esse ataque o povo de Hamukar foi vencido, sua cidade foi destruída e quando ela voltou, voltou mais como uma pequena aldeia e nunca mais se recuperou do ataque. Parte desse assentamento do 4º milênio antes de Cristo foi incendiada. A última contagem que vi falava em 12 esqueletos. Eram esqueletos que não tinham sido formalmente enterrados pelo que sei. O argumento da guerra e da destruição proposital do local é bastante convincente. A guerra no tempo da destruição de Hamukar foi meio que um combate mano a mano. Mas há evidências de que possivelmente as pessoas usassem balas em Hamukar. Não balas de armas, claro, mas atiradeiras. Essa é uma ideia controversa que surgiu das escavações em Hamukar. Mas não há dúvidas de que a cidade foi destruída, de que a luta foi brutal e que a cidade foi incendiada. O interessante é que naquela época você tinha as cidades do sul como Uruk que se desenvolviam e sabemos disso há muito tempo. Mas há novas evidências de que locais como Hamukar criavam seu próprio tipo de civilização ao mesmo tempo. Havia uma dinâmica do norte versus o sul e isso acontecia. Então a destruição de Hamukar pode ter sido o fim desse povo do norte que estava tentando criar seu próprio modo de vida. Mas foi vencido pelo povo do sul e isso mudou a história. Centenas de quilômetros a oeste de Tel Hamukar estão as ruínas de outro assentamento antigo, Tel Caramel. Em 2007, arqueólogos escavando antigas tumbas no local descobriram as fundações de cinco grandes torres de pedra cada uma medindo quatro metros e meio de diâmetro e sugerindo uma altura de aproximadamente seis metros. Imagina-se que elas tenham ao menos dez mil anos de idade. Elas estão localizadas ao norte da Síria, não muito longe de Gobekli Tepe e é bem óbvio que estamos lidando com a mesma cultura aqui. Por que exatamente elas foram construídas é um mistério. A resposta mais óbvia é sugerir que são defensivas e que podia haver predadores, animais ou humanos. claro que a pergunta é para que elas eram usadas. Eram parte de uma fortaleza real? Eram torres de observação? Ou elas tinham outro propósito? Para ser sincero, não se sabe ao certo. Teo Caramel ao noroeste da Síria é um local importante porque nos dá a primeira evidência de estruturas permanentes construídas em pedra por um grupo de pessoas que data de antes do que eram conhecidas como as mais antigas estruturas na cidade de Jericó por volta de dois mil anos. O que Caramel mostra bem claramente é que temos que abrir mão da ideia de que houve um processo na transformação para o Neolítico. Eu poderia listar muitos outros lugares onde você tem culturas locais distintas que parecem bem elaboradas em seus próprios termos mas bem diferentes umas das outras. Não é um desenvolvimento são vários desenvolvimentos sendo que alguns foram mais bem sucedidos que outros. A maioria dos estudiosos acredita que Tel Caramel e Tel Ramukar foram destruídas por exércitos invasores do sul da Mesopotâmia. Hoje, os tsunamis matam milhares e varrem tudo o que há em seu caminho. Terremotos destroem cidades inteiras e furacões exterminam paisagens deixando centenas de mortos e milhares de desabrigados. Desde que a Terra existe acontecem desastres naturais. Mas esses desastres são mesmo capazes de varrer todos os vestígios de nossa existência incluindo a arte a arquitetura e a tecnologia. As evidências sugerem não só que isso é possível mas que já aconteceu várias vezes. É bem possível que civilizações antigas tenham sido destruídas num grande desastre natural sem deixar rastros. O desenvolvimento lento de simples caçadores e coletores das sociedades muito complexas não parece mais ter sido tão gradual. Nos últimos anos cientistas encontraram evidências de culturas antigas e que foram um dia prósperas milhares de anos mais velhas do que se imaginava. Mas o que aconteceu a elas? Como elas desapareceram? E isso poderia acontecer de novo? A mãe natureza vai cobrar um preço muito alto por este planeta. Seria a grande ruína da humanidade. Estamos mesmo destinados a ser varridos da face da terra e nos tornarmos só mais uma civilização perdida. Civilização perdida. O que pode acontecer com um reator natural é um desastre na escala de Chernobyl. Uma liberação de radiação que poderia afetar a saúde das pessoas. Uma explosão de fissão nuclear que pode acontecer com o urânio em um cenário natural é certamente algo que você não quer que aconteça. Mas ela é tipicamente subterrânea. Pode ser como um vulcão e então dessa forma seria um desastre natural. Alguns cientistas agora acreditam que tal explosão nuclear poderia varrer toda a vida por centenas se não milhares de quilômetros ao redor do local do depósito de urânio. E se isso aconteceu no oeste da África poderia acontecer em outra parte da terra? Talvez em Telhamukar. Sabendo que aconteceu no lugar há 2 bilhões de anos é bem provável que haja outros bolsões em lugares mais profundos onde ainda não verificamos bem. Acho que muita gente ainda não pensou na ideia de que pode ter havido alguma grande catástrofe natural que fez as civilizações desaparecerem. Quantas delas desapareceram no passado e nós nem sabemos porque talvez tenha sido há 20 ou 30 mil anos. estamos focados agora em civilizações dos últimos 5 mil anos. Nós só vamos até a história chinesa e a egípcia. Civilizações pré-históricas podem ter sido destruídas por explosões naturais catastróficas de lugares profundos na terra? Ou é possível que a destruição em massa de antigas cidades tenha vindo de locais muito mais distantes. 21 de dezembro de 1968 missão da NASA Apolo 8 liderada pelo comandante Frank Borman foi a primeira nave espacial tripulada a chegar à Lua. Completando 10 órbitas lunares os astronautas captaram algumas das melhores imagens já vistas da superfície lunar. As fotografias mostram a Lua totalmente marcada por milhares de enormes crateras evidências que sugerem a alguns que a Lua um dia foi lugar de atividades vulcânicas violentas. mas as evidências modernas mostram que houve outro motivo talvez mais significativo para as inúmeras crateras da Lua grandes impactos de asteroides asteroides que podem ter bombardeado também a Terra. Não é o homem na Lua são crateras na Lua e na história da Lua e na história do mundo deve haver muito mais objetos que atingiram a Terra e depois atingiram a Lua. O único motivo de não sabermos deles na Terra é por termos vegetação e termos um ambiente coberto. Isso os torna menos detectáveis. O maior desastre natural que pode acontecer e que pode nos varrer sabe é um grande impacto. Um meteorito caindo na Terra. Sabemos que o impacto de um meteorito foi o que fez com que os dinossauros desaparecessem. Nós estamos hoje na beira da cratera do meteoro, um local de impacto de meteorito bastante famoso no norte do Arizona. A cratera foi formada aproximadamente há 50 mil anos, quando um asteroide de uns 45 metros de diâmetro chegou veloz pela atmosfera a uns 42 mil quilômetros por hora. Ele impactou o chão com uma força igual a mil bombas de Hiroshima. Depois do impacto, só restou a cratera. Essa cratera hoje mede uns 1250 metros. Tem quatro quilômetros de circunferência e 167 metros de profundidade. isso é como ter o monumento de Washington dentro dela e o topo do monumento estaria na altura da borda da cratera. Então, se um evento como esse ocorresse numa área tão populosa como Nova York, estimamos que a área com perda de vidas poderia chegar a mais de 16 quilômetros. em junho de 2002 aconteceu algo que pode ter sido um alerta para todos nós. Um asteroide do tamanho de um campo de futebol passou entre a Terra e a Lua. Ele cobria um terço do espaço até a Lua. Nós nem sabíamos que ele estava lá até depois de ter passado por nós. Se ele caísse no Pacífico, poderia varrer o sul da Califórnia com um tsunami. algo com um poder tão destrutivo passou tão perto da Terra e nem sabíamos que ele estava lá até ter passado direto por nós. Não podemos deixar esse tipo de perigo passar despercebido no futuro. Em 2005, a NASA começou a mapear os maiores asteroides conhecidos no espaço e que tinham possibilidade de atingir a Terra. Eles são conhecidos como objetos próximos à Terra. Um objeto próximo da Terra encometa um asteroide no espaço perto da Terra, nas cercanias da Terra. Tecnicamente, é um objeto que pode estar entre 45 milhões de quilômetros da órbita da Terra. Os tamanhos dos objetos podem ir de uma bola de golfe a um quarteirão de uma cidade e até mais. Vários meteoros do tamanho de bolas de beisebol entram na atmosfera da Terra diariamente e queimam na atmosfera superior. Apenas asteroides de ao menos 30 metros de diâmetro têm a chance de atingir a superfície de nosso planeta. Um dos impactos mais recentes de um asteroide com a Terra aconteceu em 30 de junho de 1908 na região de Tunguska, na Sibéria Russa. Um objeto de 30 a 40 metros chegou na atmosfera da Terra e a pressão da atmosfera na parte da frente do asteroide pequeno foi tão maior que a pressão na parte de trás que ele foi esmagado e explodiu uns 6 quilômetros acima da superfície da Terra. Isso arrasou árvores num raio de 2 mil quilômetros quadrados. É uma região não habitada então ninguém se feriu. Mas ele matou algumas renas, derrubou árvores e causou um grande estrago. Foi algo em torno de 5 megatons de energia equivalente a umas 385 vezes a energia do acontecido em Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial. Apesar do impacto de qualquer meteoro do tamanho de um campo de futebol poder ter um efeito devastador, o que cientistas mais temem são aqueles que podem ser ainda maiores. um asteroide com um quilômetro ou dois ou até maior e há uns mil deles no espaço em torno da Terra pode causar consequências globais. Mas esse não é o grande problema. O grande problema é a poeira e as partículas jogadas na atmosfera da Terra que podem tapar boa parte da luz do Sol. Pode haver uma chuva ácida, tempestades de fogo quando algumas dessas partículas caem na Terra causando incêndios globais e a fuligem contribui para a poeira e impede boa parte da fotossíntese necessária para a vida das plantas e, claro, aos animais que vivem dessas plantas. Então, os efeitos secundários é que são o verdadeiro problema no impacto de um asteroide. Quando nós lidamos com possíveis impactos de asteroides ou de meteoros na Terra, eles podem causar o aniquilamento não só de populações de organismos vivos, mas de civilizações inteiras e eles já fizeram isso. Nos últimos anos, a equipe de objetos próximos à Terra na NASA aumentou sua pesquisa para incluir objetos de mais de 140 metros de diâmetro. Um deles, um asteroide de 300 metros chamado Apophis, é esperado para passar perto da Terra em 2029. Apophis é dos grandes. Foi descoberto em 2003 e, por um tempo, parecia que realmente atingiria a Terra. Ele tinha uma em 37 chances de atingir a Terra em 2029. Mas observações adicionais nos permitiram descartar o impacto em 2029. Pode vir bem perto. Vai ser um objeto visto a olho nu por pessoas na Europa. Então, você vai ver um asteroide se aproximando da Terra, mas ele não vai bater. Mas apesar de cientistas mapearem o curso de Apophis, eles não podem prever como o imenso asteroide pode ser afetado por outros fatores como a gravidade da Terra. A parte assustadora é que ele passa e volta sete anos depois. E não sabemos se sua trajetória será afetada pela gravidade da Terra e se ele pode vir em direção a ela. Se passar por uma brecha de 600 metros no momento dessa aproximação maior em 2029, ele vai voltar e atingir a Terra em 2036. É um objeto grande o suficiente para criar não o fim do planeta, mas que pode custar centenas de milhares, se não milhões de vidas, se atingir o lugar errado. infelizmente cientistas dizem que não é uma questão de ser, mas de quando um grande asteroide vai colidir com a Terra. Mas quando isso acontecer, todos os vestígios de nossa civilização estarão perdidos? Um asteroide poderia descer, uma rocha gigante vinda do espaço, criando um efeito devastador no ecossistema e fazendo tudo morrer. é possível apagar uma espécie inteira, é possível apagar um registro completo de tudo que existe. Isso também pode ajudar a explicar por que outras civilizações antigas foram destruídas e quase esquecidas? Acho que é bem possível termos civilizações mais antigas que, de alguma forma, foram apagadas por um objeto que desceu na Terra e mudou toda a natureza do planeta. Não somos Chicken Littles. Eu sei que é assim que pensam de nós, que somos Chicken Littles dizendo que o céu está caindo. O céu não está caindo, mas pode haver algo lá em cima vindo em nossa direção. Se nosso planeta for atingido por um meteoro em nosso tempo, há providências que podem ser tomadas para minimizar sua devastação? Estamos suficientemente preparados para evitar a perda de séculos de avanços tecnológicos que a humanidade conseguiu até aqui? Ou somos ainda mais vulneráveis do que acreditamos? Monte Kilimanjaro, na Tanzânia. No ano de 2000, o paleoclimatologista Lonnie Thompson e uma equipe de pesquisadores perfurou profundamente uma geleira que cobria o pico da montanha. Lá, eles coletaram amostras de gelo que revelaram evidências de condições climáticas e suas mudanças não só nas últimas décadas, mas de dezenas de milhares de anos. Um núcleo de gelo é uma coluna de gelo. Tiramos uma série deles da superfície para ter a história do clima e do ambiente em diferentes partes do mundo. Esses núcleos têm camadas anuais bastante distintas e se pode medir a grossura dessas camadas. Você pode medir como a precipitação mudou com o tempo. Existe o registro de uma história da composição antiga de nossa atmosfera nas bolhas de ar que são preservadas no gelo. Então, agora temos história de 800 mil anos de pesquisas de coisas como dióxido de carbono, metano, óxido nítrico. você pode até ver micro-organismos presos no gelo. Nós ressuscitamos organismos que estiveram no gelo por mais de 50 mil anos. Então, tudo o que está no ar é arquivado no gelo. Então, o que vemos lá são períodos de calma e depois períodos em que há cataclismos. Essa é a realidade da vida no planeta Terra. Se vai de uma coisa à outra. Universidade de Ohio, fundada em 1870. Guardados aqui em imensos freezers na Universidade de Ohio, há amostras de gelo que Thompson coletou de geleiras por todo o mundo. Temos mais de 7 mil metros na sala agora. É a única coleção tropical de gelo no mundo. Temos núcleos lá do Kilimanjaro, temos gelo de Franz Joseph Land no Ártico Russo, Temos uma boa coleção de gelo do Himalaia e do Tibete. O núcleo mais antigo perfurado numa região montanhosa do oeste da China. Ele tem mais de 750 mil anos. Esses núcleos de gelo nessa prateleira vieram do Planalto de Bruce na Península Antártica. Eles foram perfurados ano passado e serão cortados e depois processados no laboratório. Um recente estudo de amostras de gelo sugere que um evento climático forte ocorreu na Terra por volta de 5.200 anos atrás. Essa mudança brusca coincidiu com um tempo em que muitas civilizações novas surgiam na Ásia e no Oriente Médio. Parece que em todo o mundo algo novo começava a acontecer e uma das minhas curiosidades é por que aconteceu naquele tempo. Por 100 mil anos vivemos perfeitamente vidas felizes como caçadores e coletores e de repente as coisas mudaram. O que pode ter feito isso acontecer? Você deve procurar um denominador comum e o que une todas as sociedades agrárias é o clima. Sabemos que foi o período em que o deserto do Saara secou. 4, 5 mil anos atrás havia lagos naquele deserto. Pessoas viviam lá. Sabemos disso porque elas deixaram artes nas rochas. Há muita evidência de que alguma coisa bem dramática aconteceu naquele tempo. Mas se uma catástrofe global ocorreu, o que a causou? Pode ter sido uma seca mundial? um meteoro pode ter batido na terra e levantado pó suficiente para bloquear o sol? Ou a causa foi uma erupção vulcânica? Erupções vulcânicas são muito importantes se falarmos de um planeta é como um planeta que perde seu calor primordial. Tivemos erupções vulcânicas na terra por bilhões de anos. Os humanos só viveram uma fração muito pequena desse tempo. Então as erupções vulcânicas estão aqui muito antes de nós estarmos. Elas estarão aqui muito depois que nós nos formos. Elas são parte essencial do que é a terra. Mesmo existindo vulcões ativos em todo o mundo, a maioria é muito pequena para causar devastação global. A não ser, claro, que seja um super vulcão. A ideia é de que existem vulcões que consideramos normais. Eles liberam uma certa quantidade de lava, uma quantidade de energia, uma quantidade de explosão. Se você tem um vulcão onde a lava e os gases estiveram bem vedados, isso vai criar uma pressão extra e quando escapar vai ser uma explosão ainda maior. E isso é classificado como um super vulcão. Há vulcões na Terra que são capazes de erupções muito grandes. Em geral, os vulcões em torno do anel de fogo, os vulcões que têm caldeiras, como os da Nova Zelândia, de Papua Nova Guiné ou do Alasca. Cientistas identificaram ao menos sete super vulcões ao redor do mundo. O maior fica debaixo do Parque Nacional de Yellowstone em Wyoming. O pensamento comum em geofísica sobre Yellowstone e sobre alguns outros lugares na Terra é de que há uma concentração de calor nas profundezas que forma uma região de derretimento parcial da rocha e isso é constante. A ideia é de que isso de vez em quando pode criar uma erupção muito grande. De acordo com os cientistas a erupção mais recente em Yellowstone ocorreu há aproximadamente 600 mil anos. Quando Yellowstone vai fazer isso de novo é completamente desconhecido para nós. Não temos como saber. É como prever o tempo ou alguma coisa geológica. Você sempre vai ter uma margem de erro na previsão de quando vai acontecer. Yellowstone é um vulcão relativamente novo. Todas as erupções aconteceram nos últimos 2 milhões e meio de anos e isso é pouco em termos geológicos. Se Yellowstone entrasse em erupção de novo, uma erupção cataclísmica seria incrível. Seria algo que não vimos em tempos registrados. O Mount St. Helens pareceria uma bobagem comparado ao que Yellowstone poderia fazer. Isso teria efeitos globais no clima. Resfriaria a temperatura média da terra e devastaria o oeste dos Estados Unidos. Cobriria tudo de cinzas. Então, a agricultura se perderia. Os efeitos durariam algum tempo. Teria um grande efeito na civilização. erupção. As cinzas e os gases venenosos emitidos numa grande erupção podem criar uma nuvem pelo mundo, bloqueando a luz do sol por muitos anos. Na escuridão, as colheitas e os animais do mundo morreriam, deixando os humanos passando fome. se Yellowstone explodisse hoje, com grandiosidade, seu impacto na humanidade seria bem maior do que foi no passado, porque há muito mais pessoas. Nós temos sete milhões de pessoas a mais no mundo a cada mês. Isso é sem precedentes. Então, temos vulnerabilidades para as quais não estamos preparados. a sociedade moderna é frágil, da mesma maneira que algumas sociedades antigas de larga escala eram. Há muita gente em volta. Confiamos muito no uso intenso dos recursos naturais. E claro que degradamos esses recursos já que usamos tanto. Muitas pessoas acham que estamos numa situação clássica de colapso. Os humanos são muito dependentes da natureza. Nós esquecemos disso no mundo moderno. mas há forças por aí muito maiores do que qualquer um de nós. E essas forças estão ativas e tiveram impacto nas culturas e nas civilizações do passado. Desastres cataclísmicos globais podem parecer ficção científica. Mas acredite se quiser, muitos governos e empresas se preparam para tais eventos? Infelizmente uma grande pergunta paira diante deles. Seus planos funcionarão? Cientistas nos dizem que nosso planeta sofreu grandes reveses no passado. e durante esses eventos o número de plantas e de espécies animais se reduziram a poucos sobreviventes. mas se a civilização como conhecemos de repente chegar ao fim toda a nossa cultura e tecnologia realmente desapareceriam? Há muitos exemplos na história de povos do passado que tinham tecnologias ou entendimentos que se perderam. O mais famoso claro é o da biblioteca de Alexandria no Egito. Com a destruição dessa biblioteca nos primeiros séculos da nossa era enormes conhecimentos acumulados de antigos foram perdidos e não era só o registro dos egípcios claro era da maior parte do mundo clássico. O que acontece a uma civilização se todo o seu conhecimento reunido for destruído? Nós nunca vamos saber que grande civilização nós poderíamos ser hoje porque a biblioteca de Alexandria foi destruída. havia tanto conhecimento especificamente muito conhecimento médico que os egípcios tinham e que não temos mais. Nós já recuperamos muito dele ou talvez redescobrimos muito dele talvez mas quanto mais avançado seríamos se não tivéssemos perdido isso e esperado para redescobrir alguma dessas coisas. É bem possível que descobertas e partes de conhecimento dessas sociedades antigas estejam perdidas para nós para sempre. Claro que nunca vamos saber já que não temos como descobrir isso. Diferente de eras anteriores onde muita informação era marcada na pedra nossa informação e nossos registros da vida diária são postos em chips de memória de silicone e se eles forem destruídos vai ser incrivelmente difícil em dezenas de milhares de anos as pessoas reconstruírem nossas vidas terem uma ideia de como vivemos. Ironicamente talvez a arte pré-histórica em rochas tenha mais chance de sobreviver num futuro previsível do que muito de nossa tecnologia moderna atual. Hutchinson, Kansas 200 metros abaixo da cidade há um imenso depósito com o tamanho de 35 campos de futebol em 1959 dentro de uma mina de sal o depósito subterrâneo de Hutchinson foi aberto como maneira de guardar em segurança documentos e bens importantes do governo durante a guerra fria ele é conhecido como o depósito eterno e talvez seja a maior cápsula do tempo conhecida no mundo o subterrâneo o subterrâneo não é sempre o melhor lugar para guardar valores mas tem algumas qualidades muito importantes há uma temperatura muito estável e muitas reações químicas as reações de desgaste dependem da temperatura e de suas flutuações a umidade também tem um papel importante se você tiver uma umidade estável particularmente que não seja muito baixa nem muito alta ela age como maravilhoso conservante esse é um dos motivos dos museus serem mantidos em temperatura e umidade estáveis e uma maneira fácil de encontrar essa temperatura e umidade estáveis sem usar muita energia é indo para os subterrâneos e especialmente num lugar como uma mina de sal onde há o preservante natural da ação do sal por exemplo as peles animais que foram usadas para criar os pergaminhos do mar morto foram lavadas no sal do mar morto que age como conservante natural e impede que a pele animal seja destruída pelos micróbios esse é um dos motivos de ainda termos esses materiais hoje entre itens raros e valiosos guardados no local estão as cópias originais de muitos filmes populares e programas de televisão assim como fotografias históricas e documentos importantes com uma temperatura natural constante de 20 graus as cavernas subterrâneas fornecem condições quase perfeitas para a preservação para qualquer civilização até mesmo para a nossa se tem uma coisa que você quer preservar é melhor enterrar num depósito ou colocar numa caverna onde não esteja exposto à natureza descobriram-se cavernas por todo o sul da Europa contendo desenhos e pinturas pré-históricas muito bem preservados os mais velhos e mais elaborados foram descobertos em 1994 no vale Ardèche na França cientistas datam a arte dentro da caverna Chauvet em 30 mil antes de Cristo a caverna é uma das mais decoradas da maior era do gelo que encontramos e isso é impressionante nunca tínhamos visto uma desse tamanho naquela região é incrivelmente rica umas 400 pinturas e gravuras de animais lindas representações de cavalos rinocerontes ursos uma enorme gama de imagens essas são imagens extraordinárias de animais que não pareceriam fora do lugar em galerias modernas de hoje a idade e a qualidade das pinturas na caverna Chauvet puseram em dúvida tudo o que se conhecia e se acreditava antes sobre a existência do homem nesse planeta elas são vistas como as obras de arte mais antigas criadas por humanos o interessante na caverna Chauvet é que estamos lidando com homo sapiens que estão tentando representar pensamentos e ideias abstratas nas paredes das cavernas bem antes da invenção da escrita e bem antes de qualquer definição de civilização a questão é por que fizeram isso? esses artistas antigos criaram sua arte em paredes de pedra dentro de cavernas para as protegerem para futuras gerações daqui a 30 mil anos os únicos vestígios de nossa existência seriam os que estão guardados em segurança nos subterrâneos? algo gravado em pedra se estiver num ambiente certo facilmente dura milhares se não talvez milhões de anos se for num local subterrâneo numa ilha remota norueguesa 240 metros ao sul do polo norte e a quase 120 metros de profundidade numa montanha de areia está um depósito global de sementes Svalbard seu propósito é ser uma segurança contra a perda acidental da vasta gama de plantas e plantações de comida da terra mais de 20 milhões de sementes são armazenadas aqui as sementes são guardadas em minas de carvão abandonadas que são locais muito estáveis algumas sementes podem durar muito tempo outras precisam ser plantadas para crescer e depois serem colhidas então não é um ambiente estático lá as sementes tendem a ser constantemente renovadas e constantemente trocadas por outras de todo o mundo acho que o banco de sementes é feito expressamente para um evento que destrua a civilização acho que é uma maneira simples de assegurar que se alguém sobrar vai reconstruir e se alguém vai reconstruir vai ser ótimo ter isso tudo disponível uma coisa única no ser humano é que tendemos a pensar no passado tendemos a pensar no presente e também pensamos no futuro podemos imaginar o que queremos passar para os nossos netos essa é uma das motivações para todas as pessoas então enterrar alguma coisa ou colocá-la num local seguro para o futuro acho que é algo que até povos antigos podem ter pensado se antigas civilizações preservaram propositalmente evidências de seu conhecimento e tecnologia avançados em cavernas e outras estruturas subterrâneas esses tesouros escondidos podem nos ajudar a resolver o mistério de quem somos e de onde viemos e talvez ainda mais importante nos dirá quanto de nossa própria civilização vai sobreviver no futuro podemos mesmo desaparecer do planeta sem deixar rastros o planeta terra de acordo com os cientistas foi formado há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos mas a maioria dos estudiosos acredita que a humanidade só existe durante os últimos 200 mil anos mas é possível que esses estudiosos estejam errados as civilizações humanas teriam existido na terra centenas de milhões de anos atrás e depois perderam suas evidências enterradas debaixo da superfície do nosso planeta acho que é possível visto que a pré-história humana é medida em milhões de anos e estamos agora medindo a civilização em dezenas de milhares de anos que haja uma brecha de algum tipo de civilização que podemos ter perdido há uma grande questão pelo fato de ter havido civilizações no passado que simplesmente sumiram sem deixar rastros um milhão de anos atrás cem milhões de anos atrás você ainda está só uma fração de toda a vida da terra há cem milhões de anos havia dinossauros andando pela terra e se houve alguma forma de vida que veio antes deles um bilhão de anos no passado não tem como saber e também nem como dizer que isso nunca poderia ter acontecido se a terra sofrer um desastre global o que pode acontecer a raça humana o que aconteceria se nossa civilização inteira fosse varrida por uma erupção vulcânica gigante que tornasse toda a atmosfera tóxica e todos nós morrêssemos nós teríamos que aprender como cozinhar com o fogo novamente quanto tempo isso levaria os sobreviventes estarão em regiões distantes e abrigadas eles serão caçadores e coletores novamente até os milhares de anos necessários para que reconstruam a civilização se antigas civilizações forem mesmo perdidas mas é possível que vestígios da sociedade de hoje também sejam enterrados debaixo da terra e sejam esquecidos pegamos Chernobyl por exemplo se virmos como a construção moderna se deteriorou rápido em 50 anos muito da infraestrutura se deteriorou significativamente se alguém anunciasse hoje Nova York vão todos embora abandonem a cidade daqui a mil anos ela estaria soterrada por escombros debaixo d'água a maioria dos prédios já teriam desabado há muito tempo tem mais um fator aí os 10 mil anos não imagino que possa existir alguma coisa que alguém reconheça você teria que saber o que procura para encontrar talvez entre os poucos remanescentes da tecnologia humana estará um de seus produtos mais perigosos o lixo nuclear o maior perigo disso claro é a radiação o bom dos materiais radioativos é que eles naturalmente se desfazem e também desaparecem o problema é que muitos deles levam milhares dezenas de milhares ou até milhões de anos para isso então você tem que pensar numa área segura de depósito que os mantenha por muito tempo há muita controvérsia sobre como se desfazer do lixo nuclear que vem da criação de armas e de energia nuclear eles têm que ser deixados em algum lugar da terra planeja se enterrar profundamente no solo isso se chama uma solução geológica para o problema do lixo nuclear o departamento de energia americano contratou uma equipe de estudiosos para trabalhar com engenheiros nos locais propostos para o derramamento de lixo nuclear lá eles esperam colocar um aviso universal que possa ser compreendido por futuros humanos por ao menos 10 mil anos eles precisam pensar numa mitologia que avise as pessoas que há perigo ali de algum modo devem pensar numa tradição que será perpetuada e passada pelas gerações e manter o aviso fazendo com que as pessoas fiquem seguras do lixo nuclear o plano atual em consideração é de um trabalho enorme para cercar todo o local quando terminada a cerca vai medir 10 metros de altura e 30 de largura o projeto inclui também uma série de marcadores de granito cada um com 7 metros de altura gravados com avisos em várias línguas mas uma série de sinais de aviso criptografados pode realmente ter efeito ou eles serão apenas misteriosos inescrutáveis como as gravações de Gobekli Tepp ou nos megalitos de Stonehenge você não vai colocar um crânio com um X de ossos o que isso pode significar para alguém até daqui a 500 anos que tipo de linguagens você pode botar nele como não cave aqui ou afaste-se isso é um grande desafio na vasta história de nosso planeta a atividade humana ocupa menos de 1% de sua vida de 4 bilhões e meio de anos mas somos mesmo apenas um traço residentes temporários destinados a serem esquecidos em mais outros 100 mil anos ou menos eu acho que os seres humanos são capazes infelizmente de acabarem uns com os outros podemos destruir a raça humana mas não podemos destruir a terra a terra está aqui há bem mais tempo que nós e estará bem aqui mais tempo que nós se todo o vestígio de nossa civilização pode ser destruído tão facilmente como historiadores podem estar certos de que tudo que vivenciamos não aconteceu antes estamos revendo datas o tempo todo e acho que em algum estágio evidências que provavelmente já estão por aqui vão começar a nos fazer perceber que pode ter havido outras civilizações algo que provavelmente nós não reconhecemos nesse momento a data de origem das coisas vai cada vez mais para trás seja da cerâmica dos assentamentos do uso do fogo o que for nunca nos fixamos numa data e dizemos que não pode ter acontecido antes porque inevitavelmente outras evidências surgirão o fato de civilizações terem evoluído mais de uma vez e talvez terem sido varridas por algum evento e voltado de novo pode fornecer algumas lições para nós hoje o fato é que um verdadeiro estudioso vai perceber que quanto mais informações tivermos mais vamos perceber que não sabemos nada sobre o mundo se pensarmos bem os registros escritos que temos de um passado distante são tão mínimos que praticamente não sabemos nada a história da humanidade é mesmo misteriosa ou há pistas que ainda estão escondidas esperando serem descobertas quando as encontrarmos nós entenderemos seus possíveis avisos ou vamos ignorá-los e nos tornarmos mais uma civilização perdida